Pessoal, sabe o que o PT, o PMDB e diversos outros partidos políticos brasileiros foram fazer na China? Receber aulas de comunismo do Partido Comunista Chinês. Só que isso não está mais sendo escondido, não. Eles não estão escondendo, como também estão fazendo propaganda. Assistam o restante desse vídeo, que vocês vão ver o que esse povo está tramando. Pessoal, estão para implantar o comunismo no Brasil. Assistam aí. Olá, é um prazer novamente estar falando com vocês, agora que encerrou o encontro de alto nível entre mais de 300 partidos políticos do mundo com o Partido Comunista Chinês aqui em Pequim, capital da China. Um encontro extremamente importante. Aqui discutimos muitos assuntos relevantes para a sociedade mundial. Paz, terrorismo, protecionismo, meio ambiente, enfim, questões que prevêem e necessitam de uma parceria e uma cooperação internacional. Aliás, o presidente Xi Jinping pregou essa cooperação aqui na abertura desse encontro. Nós tivemos encontros de alto nível com o primeiro-ministro, com vários ministros, com a cúpula do Partido Comunista Chinês e temos a certeza de que esse diálogo vai continuar. É muito importante que os partidos mais importantes do mundo se unam para quebrar as barreiras, inclusive no que diz respeito a barreiras de países. Os partidos políticos podem ampliar um diálogo acima e com mais rapidez do que os próprios governos. Portanto, nós vamos voltar para o Brasil inspirados em fazer do PMDB um instrumento de parceria, de discussão e de ação, não só nacional, mas também internacional. Vamos implantar um comitê internacional no PMDB exatamente para tratarmos dessas questões a nível mundial e parceria com diversos países do nosso mundo. Portanto, saímos daqui revigorados e certos, de que o Brasil está no rumo certo. Você sabe o que isso significa, pessoal? Vocês estão vendo o que eles estão querendo implantar no Brasil? Sabe o que acontece se implantarem o comunismo? A primeira coisa é você que tem sua residência, que trabalhou a vida inteira para comprar sua residência, é você perder sua residência. Porque em país comunista não existe propriedade privada. Todas as propriedades passam a ser do governo. Se você ganha mais de 10 salários mínimos, tudo que você ganha a partir de 10 salários mínimos será confiscado pelo governo. Prestem atenção nos decretos que esses últimos governos bandidos têm feito no Brasil. Prestem atenção, pesquisem o que é plano ZES, que são de Zonas Especiais de Integração Social, no qual, por exemplo, em São Paulo tem várias áreas demarcadas para desapropriação. Vocês estão sabendo? Pesquisa, isso é público, está no site da Prefeitura de São Paulo, da Prefeitura do João Doria, que o pai dele era comunista. Pessoal, nós estamos sendo governados por comunistas, abram os olhos, pesquisem o que é o PNDH3, que já foi implantado no Brasil. Pesquisem, pesquisem, pesquisem o que é o plano URSAL. Tem até o site dossiêursal.com Dossiêursal.com URSAL, você sabe o que é? É a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, que é o que eles estão para implantar no Brasil. Tal como existiu a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, esses esquerdopatas do inferno querem implantar aqui no Brasil o mesmo sistema comunista. União das Repúblicas Socialistas da América Latina, URSAL. Pesquisem, eles não estão fazendo mais nada escondido, está tudo público. Eles estão fazendo até propaganda, o PSDB já está fazendo propaganda da ala da esquerda do PSDB, que na verdade o PSDB nunca foi de direita. Acordem, vocês estão sendo enganados há mais de 20 anos por partidos comunistas que estão pouco a pouco implantando o comunismo no Brasil. Abram os olhos, brasileiros. E que Deus abençoe e proteja a nossa nação.